TV PRTB, amigos, amigos, amigas do Brasil todo, está aqui, estou aqui com o resumo do comentário. O comentário primeiro é essa reforma da Previdência, mas gente, vem cá, será que o Temer tem que pagar 1 bilhão, 1.9 milhões, quase 2 bilhões, para que deputados votem com a consciência, consciência pura, com convicção, com ideologia, 1 bilhão e 900 milhões de reais para comprar ideologia, para comprar cabeças. E a reforma da Previdência, será que vai dar certo? Bom, vai dar certo. Agora, primeiramente, o presidente Temer, você, Rodrigo Maia, o Meirelles, deveriam fazer o deverzinho de casa, no meu modesto entendimento, sabe como? Bom, primeiro saber quem deve ao Brasil, a empresa padaná, é Vale do Rio Doce, Banco Brasil, é Petrobras, são bilhões, trilhões de reais. Pega esse povo, paga primeiro, até o Bradesco, Banco Itaú, todo mundo deve, gente, a Rede Globo deve. Primeiro pega esses grandões, receba essa grana e depois você vai saber o déficit real, porque hoje vocês estão contando como dinheiro irrecebível, esse dinheiro, essa fortuna da Previdência, que não pagam. E agora vão, então, penalizar o pobrezinho, a pessoa que contribuiu a vida toda e vão ampliar mais cinco anos, né, da sua contribuição. Isso é absurdo, né? Então, fizeram um pouquinho de maquiagem, mas no fundo é o seguinte, é para sobrar dinheiro, mais dinheiro para pagar sempre a banco. Banqueiro quer tudo, não deixa nada. Veja bem o Itaú quanto teve agora de lucro, viu? Só tem lucro nesse país, é banco. Seis bilhões de reais o Banco Itaú teve de lucro, não é? No primeiro trimestre. Imaginam mais um trimestre, o segundo, o terceiro, o quarto, no mínimo 24, 25 bilhões de reais de lucro após tudo apurado. Então, estão tomando casa, tomando carro, mandando para a SPC e Serasa, todo mundo. Então, presidente, temos que ter devido respeito. Eu concordo em que temos que fazer até uma reforma da Previdência. Mas primeiro, receba de quem deve. Aí você vai saber, não é? Como fazer uma reforma justa e correta, como todos nós, brasileiros, queremos. Um abraço a todos, Tchau, gente! E os banqueiros primeiro. Bye! BRB, 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 BRB.